São Paulo SP Forçando a firmação de vida e ebulição Vida e ebulição São Paulo SP, sangue, amor, poder São Paulo SP, sussurro tornou Sucesso pesado, suave e pressão São Paulo SP, são por quê? São partidas, são putadas, são porradas, são pilhadas São partidas, são putadas, são porradas, são pilhadas São partidas, são putadas, são porradas, são pilhadas, são partidas São por quê? Chama pra si toda a responsa de ser a maior cidade desse país Mega cidade da América do Sul Parente urbana de um clube de cidades gigantescas Priminhas entre si, totalmente poluídas Percessiva humanidade Que tome Nova Nela e Calcutá com Nova Iorque Lagos, Londres, Moscou de Hong Kong Tóquio, México, Xangai Tóquio, México, Xangai Num brigo tropical do Atlas Nacional O som do desgarrado industrial Explode, implode, tudo que é clichê no país do carnaval São Paulo SP Sangue, amor e poder No eterno cinema da visão paulista Tá tudo engarrafado como cão engabelado Pela chifra da inocência fulminante Do olhar que vê São Paulo com a força da palavra Muito, com a força da palavra Tudo, com a força da palavra Urbano, com a força da palavra Humano, é Na contramão da violência Um amador cinegrafista tão singelo Só registro que é paz, que é carinho Que é sincero, que é pacato, que é oásis Na cidade sitiada pela força negativa social Passando pelo minhocão Atravessando o brega runner de edifícios para idão E a criança tá olhando o Tietê E a velhinha tá cantando na paulista E o velhinho tá chorando no iangabaú E o mendigo tá dançando na consolação No umbigo tropical do Atlas Nacional Um santo desgarrado industrial Explode, implode Tudo que é clichê no país do carnaval São Paulo SP São Paulo SP São Paulo SP São Paulo, São Paulo, São Paulo SP São Paulo SP São Paulo SP São Paulo SP Sangue, amor e poder A tua periferia aperta o cinto da respiração social São Paulo SP São Paulo tem pra todo mundo Mas não tem pra ninguém